Guess who's back Fala galerinha Do mal E aí galera Beleza Nossa engasguei Ai caralho Quem merece Não dá pra ficar fazendo essa vozinha não Tô morrendo Que merda Tô indo ali encontrar a rapaziada ali na Olegário rapidamente Acabei de abastecer a motoca Vou lá rapidinho Dar uma passeada de leve Aqui vai ser rápido Eu não vou pretendo demorar muito não Logo a seguir Eu vou estar gravando em casa Vocês vão ver aí no vídeo Na mágica da edição Onde que a gente vai falar Do rolê das pequenas Ou melhor, do rolê dos amigos Nesse rolê dos amigos A gente vai estar convidando vocês aí Que acompanham o nosso canal e tudo mais Pra fazer parte Do rolê que a gente vai fazer Então Logo a seguir Vocês vão ver aí O que a gente vai falar O que eu vou falar Vou passar todas as informações Eu queria fazer essa intro aqui na moto Porque Pra continuar sendo Não é só pra ser lá em casa O vídeo que eu vou fazer Mas pra continuar sendo Um vlog na moto Eu vou fugir um pouquinho Da rotina Do normal E pontão Acompanha aí galera Logo a seguir Fica de olho aí O vídeo vai entrar aí E E vamos dar esse rolê Vamos curtir Vamos seguir as regras Que foram adotadas Pelos motofilmadores RJ Vamos fazer tudo direitinho Pra gente não ter transtorno Beleza galera? Certamente que sim Então é isso aí Mais uma vez Se inscreva no canal Clique em gostei Acompanha aí o rolê Dos motofilmadores RJ E Não se esqueça também Que no final do vídeo Eu vou dar o salve Pra galera Que pediu E eu ainda não postei Beleza? Então Informações do rolê E salve pra galera Valeu galera Um abraço Até já Fui! Fala galera Ribeiro RJ Eu acho que pela Terceira tentativa aí Tentando gravar Vim pra falar com vocês Aqui duas coisas Um do rolê Das Pequenas Que nós vamos fazer Aí Dia 26 Agora de julho Julho E Eu queria convidar vocês Aquela galera Que tá inscrito No meu canal Pra poder fazer parte Dos motofilmadores Fazer parte Do rolê dos amigos Então Se você tem amigo Chama um amigo Chama um outro cara Que quer participar com você Vai chamando a galera Pra poder fazer parte Poder participar desse evento Que vai ser bem legal Nós temos Praticamente 107 motos Que estão confirmadas É claro Tá sendo uma coisa Bem organizada Com camisa E tudo mais Trajeto Documentação Galera Não vou nem repetir Eu já fui bem enfático Documentação de dia E tudo mais Bom Vamos lá O rolê É dia Dia 20 É o dia do amigo Dia 20 Dia 20 do set É dia do amigo E dia 27 É o dia do motociclista Dia 27 do set Então o que acontece A gente queria Agregar Trazer esses dois eventos Num De uma data Que pudesse A gente pudesse Comemorar os dois Então o que nós fizemos Aqui O pessoal Dos motos filmadores RJ A gente decidiu Fazer um rolazão Pra todo tipo de moto Realmente Pros amigos No dia 26 De julho Com saída Às 8 horas da manhã Desculpa Com concentração 8 horas da manhã Com a saída De lá de 9 Sem Delongas A gente vai ser bem enfático Nesse sentido O pedágio É 4,25 O pedágio De lá Então a gente vai separar Cinco reais No bolso A velocidade média Que a gente vai trafegar Lá é uma faixa De De 80 A 100 metros por hora A gente não deve passar disso Porque é muita moto A gente quer fazer uma coisa Bem organizada Pra gente não ter problema Com ninguém Então Vou avisar Mais uma vez Se fizer alguma Presipada Fizer alguma coisa A gente vai pedir Pra sair do grupo De sair do comboio E aí Fica a critério Do cara ir pra casa Ou sei lá Faz o que ele quiser Da vida dele Mas a gente não vai botar Ninguém em risco A gente não quer Que ninguém Tenha nenhum tipo De problema Enquanto a gente estiver Curtindo o rolé Então A gente vai estar Sendo bem enfático Nas regras A gente quer que todo mundo Se divirta Com segurança Beleza? Então Chama um amigo Chama todo mundo Vamos lá participar Vamos lá curtir Vamos lá zoar Zoar com segurança Claro Deixe a moto direitinho Troca o óleo da moto Documentação Tudo direitinho Pra gente poder participar Pra poder curtir Eu não sei se essa luz Tá muito forte Eu botei a luz Na minha cara Eu tô suando Eu tive de ligar o ventilador Pro som ficar melhor Pra vocês escutarem Com melhor qualidade Provavelmente Provavelmente esse barulho Que vocês devem estar escutando De vento Vou ver no áudio Depois É o barulho do meu computador Eu botei a câmera Em cima do computador Enfim É pra poder ver aqui A turbina Do meu computador É Tudo o que vocês querem Informações Tá no Motos Filmadores RJ Na fanpage Tá na descrição Foi criado um grupo Também no Whatsapp Dois sobre os motos filmadores Tem alguns motos filmadores lá Tem outros que não estão Eu não estou Mas eu explico depois Na outra ocasião Então só deixar o telefone Lá no Motos Filmadores Que aí o pessoal Tá adicionando lá no grupo Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa pra acrescentar aqui Caso chova Se chover Tiver um tempo ruim Alguma coisa Chover mesmo Tempo nublado Nós vamos Vai ser transferido Pro dia 2 do 8 Beleza? Então já foi até definida Uma próxima data Que será no próximo domingo É a formação Que nós vamos usar Como abatedores Vai ser a formação C Vocês já viram lá Tem imagens em tudo Então é basicamente isso Beleza galera? Então estou convocando Todo mundo Todo mundo pra participar Todo mundo pra curtir Vai ser um valer muito foda Vai ser um valer muito maneiro Eu tenho certeza Que a galera toda vai Vai se divertir E a gente tem esse intuito Pode levar namorado Pode levar esposa Pode levar todo mundo Porque amigo Principalmente um amigo Chama parente Chama quem quiser Porque vai ser um valer muito maneiro E a gente quer ter a maior presença O maior público possível Nesse olhar Porque o nosso intuito é esse Nosso canal tem esse intuito A nossa fanpage Que é onde nós reunimos Tem esse intuito De trazer O maior número de gente O maior número de pessoas Assim Pra agregar Estilos de vida Pra trazer experiências de vida E por aí vai Beleza? Então acho que nós temos Nós trazemos isso pra vocês Nesse sentido Pra poder mostrar isso pra vocês Sem delongas Também Eu fiquei devendo Já vou aproveitar nesse vídeo O salve Pra rapaziada Que eu criei um vídeo De salve Então já vou aproveitar Pra fazer aqui Porque é melhor Do que eu fazer na moto Até a pouco Senão vou ter que parar Em algum lugar Então queria mandar um salve Pro Leandro Cardoso Parceirão Tá sempre comentando aí Sempre dando a força O Bel Bel C64 Parceirão Também tá sempre comentando Também nos meus vídeos Celton Fu Também Ele é Celton Fu Rodrigues Ele é de Ilhaos Bahia Acho que é Ilhaos Ilhaos Alguma coisa Você me perdoa Não sei Pelo não sei Pelo acento aqui Acho que é Ilhaos Ilhaos Bahia Esse nick é bem engraçado Do maluco aqui Ovão Ovão O parceiro comentou aqui também Vinícius Pires Que é de Brasília Distrito Federal Parceiro Salvão Salve pra você Leonardo Martins Salve pra você também O parceiro Leonardo Martins Tiago Tiago Nietz Ele não bota De onde que é Tiago Nietz Esse aqui é um grande parceiro Meu Meu vizinho aqui De prédio Mas tá sempre comigo aqui Que é o Felipe Longo E um salve pra rapaziada Daqui da Gabinal Gabinal 3 Um salve pro Felipe E a galera do Futebol E a galera do Futebol Que a galera do Futebol É aqui meu irmão A gente desce lá Fica zoando Então um salve pra galera do Futebol Pra galera da Gabinal E pro Felipe Longo Parceiro Exau Araújo Exau Araújo Mais um inscrito no meu canal Recentemente Se inscreveu Então obrigado por se inscrever E um salve pra você Victor Barbosa Victor Barbosa Vem comentando nos vídeos Valeu mesmo E esse é um salve pra rapaziada Eu acredito que eu não tenha esquecido ninguém Até o sofrimento aqui comentou No meu canal Então um salve pro sofrimento também Sofrimento RJ A galera conhece Beleza? Tem mais uma galera aqui Quem quiser depois Que eu mande salve Eu mando no próximo vídeo Mas basicamente Quem comentou nesse vídeo Foi eu que eu falei Quem comentar nesse vídeo Sempre que eu falar assim Deixa um alô Que eu mando salve É pra gente Escreve no vídeo mesmo Entra no meu canal Se inscreve no canal Entra lá no vídeo Que eu vou deixar um salve Que eu vou fazer questão De fazer um vídeo só de salve Beleza? Pra gente poder estar interagindo Poder estar sempre curtindo Bom galera Acho que é isso O vídeo já tá longo Tem 7 minutos e 33 aí Queria agradecer mais uma vez Vamos fazer Vamos fazer bonito Lá no rolé dos amigos Tô suando pra caralho já Não vou perceber E vamos curtir Vamos curtir Se divertir E a proposta é essa Moto faz amigos Como diz o amigo Júlio Beleza? Então chama o amigo Vamos todo mundo junto lá Vamos se divertir O meu telefone não para de tocar Beleza galera? Então é isso aí Forte abraço Se inscrevam no canal Ribeiro RJ Motos filmadores RJ E quem tiver precisando De manutenção de computador também KMR informática Beleza? Valeu galera Um abraço Fui Ribeiro RJ Fala galerinha do mal Beleza? É... Trazer pra vocês aqui A gente vai fazer um evento Dos motos filmadores RJ Agora Deixa eu só dar uma limpadinha Na lenda Só volta o meu cachorro latinha Puta rapaz Deixa eu começar de novo Pera aí Fala galera Beleza? Fiquei legalmente O lado do aqui Começar de novo Guess who's back E aí T sağa E aí Veleza? E aí A CIDADE NO BRASIL